Gente, hoje teremos uma entrevista muito especial que vocês pedem muito. Quem vocês acham que é? Me acompanha lá neste encontro. Nosso super estúpido. Ah, Gatona! Oi, Gatona! E aí, como você tá bonita, galera? Tudo bom, meu amor? Que delícia te ver. Ah, que delícia te ver. Tá bem? Feliz ano novo. Tá, você também. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. E aí, gente? Esse encontro aqui de paisão e filha. E aí, gente? Você já tá tirando os óculos. Uma entrevista bem legal hoje pra você. Vai ser divertido, vai ser divertido. Vou falar um monte de coisa que não... Segredo? Fica assistindo.